Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Hoje apresentamos o último dos quatro vídeos sobre a preciosa entrevista com Amit Goswami, um dos mais importantes físicos teóricos quânticos de todo o mundo. O doutor Amit Goswami, em seu livro Evolução Criativa, propõe uma teoria científica da evolução baseada na consciência, em que ele preenche algumas lacunas que a teoria da evolução de Darwin não consegue explicar. Para Amit Goswami, a consciência é o fundamento de todos os seres. Alguns cientistas já afirmam que descobrir o que de fato é a consciência terá um impacto na história da ciência comparável à descoberta da física quântica. Eu acho que o impacto será muito maior, e será na história da humanidade. Tudo isso pode ser um pouco difícil de entender, e é, mas é importante nos familiarizarmos pouco a pouco com o assunto. Afinal, quanto melhor entendermos o que somos, maior a chance de construirmos um futuro melhor para todos nós, para a humanidade. Não percam essa oportunidade. Qualquer contato com a sabedoria de Amit Goswami é um privilégio que não se esquece. Doutor Amit Goswami, vamos então à última pergunta. Todas as informações que obtemos sobre as experiências de quase-morte são obtidas através de experiências subjetivas. Mas os cientistas das ciências exatas não aceitam as conclusões tiradas de experiências subjetivas. Eles dizem que é impossível garantir que outra pessoa, ao repetir a experiência, chegará ao mesmo resultado. Então eles não podem aceitar. Mas agindo assim, será que não estaremos desperdiçando informações que podem ser valiosas? Será que o fato de duas pessoas chegarem a resultados diferentes em experiências subjetivas significa que uma delas ou as duas estão erradas? As duas não podem estar certas? Pessoas diferentes podem ter sensibilidades diferentes, o que faz com que elas percebam uma mesma realidade de forma diferente. No século XX, a física quântica revolucionou a forma de compreendermos a experiência científica, demonstrando que o resultado de uma experiência será diferente dependendo se existe ou não um observador. Então pergunto, não está na hora da física fazer uma nova revolução científica e encontrar uma maneira de aceitar, de dar validade científica às informações coletadas através das experiências subjetivas? Sim, uma pergunta muito boa. Primeiro de tudo, eu estou muito feliz com o relatório. Eu, porém, tenho uma grande quantidade de sensibilidade científica. Então, eu estava muito feliz com o trabalho de Michael Saboom, que era um cardiologista e que coletou um monte de data não na parte do near-death da experiência que parece ser espiritual, mas na parte do near-death da experiência que parece ser muito prático. Uma parte do near-death experiencer, eles experimentaram se observando o cilindro do operativo de operativo. E eles experimentaram se observando os detalhes do operativo. Os detalhes que não podem ser considerados de uma concepção geral de como o operativo de operativo de operativo. Por exemplo, se uma nurse derrubou algo no chão e alguém derrubou o outro e derrubou o outro. Então, o professor observa isso e diz, que aquele médico derrubou o outro e derrubou o outro e derrubou o outro e derrubou o outro. E outros poderiam verificar. Então, isso é uma verificação de autoscópico. Então, essa forma, Saboom collected uma grande quantidade de dados de autoscópico, que é verificado com outras pessoas observando, que não há dúbido que há também um objeto de dados. Não é apenas um objeto de dados. E aí, você está certo, que o fato de dados devem ser re-evaluado baseado no quantum physics. No quantum physics, não temos uma correspondência anymore. O observador depende do observador. E então, em physics e chemistry, não precisamos de preocupação, porque há sempre tantos objetos que o average resultado é mais ou menos o mesmo que o resultado é determinado. Mas, para as pessoas vivas, para alguns eventos, obviamente, nós temos um problema. Nós temos um problema não só para esse tipo de experiência, mas também para o experimento de psicologia. e como experimentamos com a psicologia observador ou com a cognitiva. Eu pesquiso isso mesmo. E, obviamente, você tem que assumir que o conceito de objectividade tem que ser mudado. E como é mudado, nós temos um conceito chamado de objectividade. Nós não definimos objectividade no baseado de observador independência. Nós dizemos que há observador dependência, mas não dependência de um particular observador. Isso é chamada de objectividade. E se usamos esse critério, só o quão de física faz sentido, e o que a pessoa faz sentido, e o que a pessoa faz sentido, e o que a pessoa faz sentido. E também também faz sentido. Eu não conheço esse conceito um conceito de weak objectividade. Weak objectividade. E isso foi usado em quantum physics? Isso foi usado em quantum physics por muito tempo, especialmente na conexão com a psicologia. Isso foi usado. A outra objectividade, a Newtonian objectividade, nós chamamos de strong objectividade. E o acordo de acordo existe para todos os cientistas abertos, os cientistas que prejudicam a sua mente não mudam. mas os cientistas abertos, mas os cientistas acertam isso agora. As pessoas que são prejudicadas, ainda mantêm forte objectividade. Mas forte objectividade realmente não faz sentido na visão de física de quântum. Então, a weak objectividade pode ser usado na investigação da near-death experiência? Absolutamente. E isso deve ser o critério. Se uma experiência particular surgiu apenas em uma pessoa de uma pessoa dependendo de uma pessoa. Então, nós seguramente discutimos. Uma pessoa falando sobre uma experiência que depende de uma pessoa particular. E nós devemos ser muito cuidadosos em asserção que essas experiências podem acontecer. Não que elas não podem, mas nós devemos cuidadosos. Nós devemos concordar que, sim, nós não vamos insistir sobre isso. porque nós não sabemos. Mas qualquer experiência que tenha sido confirmada por algumas pessoas não há problema porque não há particular dependência de qualquer observador. Esse é o critério. Muito obrigado. Bem, eu estou muito seguro que suas palavras vão ajudar muitos pessoas no Brasil que estão tentando entender um pouco mais sobre os mistérios da consciência. E obrigado por tudo que vocês estão fazendo para todos nós. Muito obrigado. Eu aprecio. Antes da física quântica, a ciência tinha certeza de que o resultado de qualquer observação independia de haver ou não um observador. Ou seja, de haver ou não uma consciência ali, ciente do que estava acontecendo. A esta independência se dá o nome de objetividade forte. A física quântica nos revelou uma outra realidade, que o resultado de uma observação experimental depende, sim, de haver ou não um observador. Ou seja, de haver ou não uma consciência ali, ciente do que está sendo observado. Por causa dessa relação da observação experimental com a consciência que o doutor Amit Goswami nos explicou tão didaticamente, surgiu o conceito de objetividade fraca na física quântica. Por favor, não vamos pensar nessas objetividades em termos de uma ser forte e a outra ser fraca. Eu diria que uma é mais óbvia e a outra é mais sutil de ser percebida. Vamos agora, a partir da sugestão do doutor Amit Goswami, tomar emprestado da física esses dois conceitos na nossa investigação das EQMs. Vamos supor que uma pessoa inconsciente em um quarto teve uma EQM e testemunhou um evento na sala ao lado e depois, quando foi ressuscitada, relatou esse evento. Essa pessoa teve uma experiência subjetiva que não temos como comprovar diretamente. Só podemos contar com o relato dela que diz que, de alguma forma, ela ou a consciência dela estava lá naquela sala, mesmo que sem o corpo. Podemos dizer que, nesse caso, pela relação com a consciência e por não haver um corpo físico presente, o relato tem uma objetividade fraca. Agora, vamos supor que havia outras pessoas fisicamente na sala ao lado e que elas confirmaram ter ocorrido esse evento. Essas pessoas tiveram uma experiência objetiva e não subjetiva, pois estavam todas fisicamente presentes na sala e testemunharam de uma forma certamente aceita pela ciência. Ou seja, usando os sentidos da visão e da audição do corpo físico para testemunhar o evento. Podemos dizer, por isso, que os relatos delas têm uma objetividade forte. Na nossa investigação, um relato com objetividade forte tem indiscutível valor de verdade. Um relato com objetividade fraca, não. Então, vamos usar a lógica. Se um relato com objetividade forte comprovar o relato de uma pessoa que passou por uma EQM e que tem, portanto, objetividade fraca, essa comprovação estende o valor de verdade para o relato da pessoa que passou pela EQM. Isso é indiscutível. Essa comprovação torna verdadeiro o relato da pessoa que passou pela EQM. Isso é lógica, isso é matemática, isso é ciência. Como consequência, só há uma conclusão possível. Se o relato de uma EQM for confirmado por uma testemunha fisicamente presente, isso tem valor científico. Ou seja, torna-se uma prova científica de que alguma coisa que não é material, que chamamos aqui de consciência, da pessoa que teve a EQM, se deslocou do corpo e foi até o local do evento. Torna-se uma prova de que a consciência não está obrigatoriamente no cérebro ou só no cérebro. As EQMs, com seus incontáveis relatos em todo o mundo, registrados por médicos, já nos proporcionaram inúmeras vezes essa prova. Portanto, podemos afirmar a consciência tem a capacidade de estar onde o cérebro não está. Repetindo, a consciência tem a capacidade de estar onde o cérebro não está. O que precisamos agora é aprender a lidar com a consequência de sabermos disso. E assim terminamos o quarto e último vídeo sobre a histórica entrevista com o Dr. Amit Goswami. Estamos muito honrados, felizes e agradecidos por essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Amit Goswami. Agora, se você gostou, compartilhe esse vídeo, divulgue, faça comentários e se inscreva no canal. Se você quiser falar conosco, por favor, escreva para o e-mail afinalquesomosnos.com. Esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la? O que é 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 o que O que é isso?